Quando ela vem chamar de neném, eu já sei o que ela quer. Deposentado, sobre filmes, cortado, ela mandou uma mensagem chamada, porque eu me chamo, não vou fazer a mão no mar. Então vai! Mota, 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 mota. Então vai! Então vai! Então vai! 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 Então vai! E a Terezinha? Meu Deus! Meu Deus! Ai, vovó! Vou ficar com você no colo, você quer que ela come o seu colo de que? Você quer que ela come o seu colo de que? Você quer que ela come o seu colo no chão aqui? Ou você quer que ela come o seu colo de que? Você quer que ela come o seu colo de que? Você quer que ela come o seu colo de que? Então vai, vai começar forte aqui. Vai, vai começar? Tchau. 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 Então vai. E ó, tamo aqui jantando Já já vamos subir, né lindo? Bora Assistiu um filminho? Acredito Vou ver as indicações de vocês Bora amor, bora Bora tomar banho, bora, vem Juntos? Não, já vamos no seu banheiro Vem E bora de Melatonina, galera E acabou ontem Ai, tô Desnova E já vamos subir de vocês Porque agora a gente vai assistir filme E depois ir dormir Então bora noite pra vocês Uma com Deus Amo vocês demais Obrigada por tudo sempre Amanhã cedo, se Deus quiser Tamo aqui de volta Beijo